Oh 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 ohoh Lá vem Toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando É a melhor que temos no baile, ela sabe estigar Vem o cheio de maldade, estonte, antes sabe provocar É a melhor que temos no baile, ela sabe estigar Vem o cheio de maldade, estonte, antes sabe provocar Toda gostosa, é perigosa Maravilhosa E ainda perde a linha quando vê o Denis tocar Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando É a melhor que temos no baile, ela sabe estigar Vem o cheio de maldade, estonte, antes sabe provocar É a melhor que temos no baile, ela sabe estigar Vem o cheio de maldade, estonte, antes sabe provocar Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, mexendo, zoando, cantando Oh, 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 oh... Oh